Boa noite, meu povo bonito, meu povo fortex desse canal Cléu Loyola, eu sou mãe Olha quem tá ali deitado atrás, Imperador, tá pensando o que, meu bem? Que ele também não é fortex, é fortexíssimo Olha, quero desejar pra vocês aí uma ótima sexta-feira Com muito amor, com muita força positiva, com muita energia positiva pra todos nós É, mais um aqui saiu do armário, né gente? Tem muitos que tão no armário e dependendo da situação eles metem o pé na porta e saem, né? Esse eu nunca duvidei que ele gostasse de várias frutas Começou boa Gente, pra você que tá chegando agora neste canal Cléu Loyola, eu sou mãe Se inscreva no canal e ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo você vai receber diretamente aonde você estiver E não esquece de maneira nenhuma de deixar aquele like pra gente, gente Pega o dedão aí agora, ó, e deixa o joinha, deixa o joinha Já vai deixando o joinha aí, gente Porque é assim que vocês ajudam os nossos canais a crescer Gente, por favor, não deixe de ver os vídeos E ver as propagandas que estão acima dos vídeos Eu tenho o grande sonho de comprar uma casa própria, né? E eu tô juntando aqui centavo por centavo pra mim poder comprar a minha casinha Porque a gente que mora de aluguel é muito triste Mal acaba o mês, já vem outro Não é só aluguel Vem água, vem luz, vem internet Eu tenho três pitbulls, né? Ração pra cachorro, gás que tá um absurdo e outras coisas Mas isso quando o dono não resolve ainda te dar problema na casa E querer aí aumentar o aluguel, né? Que aí, meu amor, é o problema certo, né? A gente tem que andar de bicicleta mesmo Gente, bora falar aqui do Luan Santana, né? Que realmente agora abriu as suas plataformas E contou histórias aqui que eu já acreditava que ele fazia tudo isso Mas são coisas que muitas mulheres duvidavam, né? Eu nunca duvidei Ainda mais eu, meu bem, que moro aqui no Goiás E que conheço de perto esse sertanejo Vocês não tem ideia, meu bem Deixa eu começar a fazer os shows E vocês vão ver cada sertanejo que eu vou apresentar em entrevista de vista Falar disso em sertanejo, eu vou estar em breve, né? Gravando algumas músicas sertanejas de autoria minha mesmo E já ter um novo canal de música, tá? Onde vai estar todas as minhas músicas E também vai ser distribuída em várias plataformas digitais Meu povo, bonito povo Fortex Hoje mesmo eu já cantei uma lá no meu Instagram Vou deixar o link aqui embaixo do meu Instagram Pra vocês me seguirem lá, tá? Não me persigam, me sigam Vocês vão ver muitas informações extra-fortex Bora lá, gente! O surubão de Luan Santana Que disse que já fez a três Será que era um pegando o outro? Nós somos adultos, sabemos disso, né? Meu amor, quanta mulher que tá aí casada com homens que gostam de outros homens E na realidade o cara não sai do armário A mulher já sai mais rápido, né? Se ela gosta de outra mulher, ela não consegue fingir muito tempo Agora esse zoom não, eu não consegui entender Mas Luan Santana hoje falou abertamente Que frequenta cabaré sim Que fez já um surubão a três É a três, gente! A três! E vocês vão saber de todos os detalhes agora Não se esqueça de se inscrever no canal Cléo Loyola Fofoqueira, galera Canal aí que tá crescendo bastante, tá? E histórias com Cléo Loyola Que todo dia tem vídeo Eu mesmo agora quero ir na feira Fazer um vídeo lá Mais Rony Clay Porque estamos caminhando juntíssimo Olha lá o rabo agora de imperador Ele é o leite, né? Vamos lá Tá aqui, meu amor, no IG1 É, no IG1, gente mais gente TV Foco Ah, pra todos os Gs Vocês podem ver aí o que está escrito sobre Luan Santana Luan Santana de 30 anos Passou a noite de quinta-feira 19 Brincando Eu nunca vi amigos que gostassem tanto de uma surubada Ele disse, né? Gosta de beber Gosta de cantar Mas muita gente sempre viu ele como um santinho E ele nunca se revelou santo O cantor acabou revelando que já fez sexo a três É, gente! Ele já fez sexo a três Será que com quem foi que ele fez sexo a três? Será que o Eduardo Costa estava envolvido no meio? Porque o Eduardo Costa acabou dizendo que é bissexual, né? Que também gosta de uma rodela, né? Quem gosta de uma rodela Acaba também, eu acredito, dando a rodela E Luan Santana também está no cubre dos rodelados, né, meu amor? E Luan Santana disse ali que já fez sim sexo a três E eu acredito que ele já fez sexo até com cinco, seis, sete Tá? Naquele surubão de uma vez Vocês sabem que tem casais Que fazem troca de casais Meu Deus! Vai aparecer falando de mim Agora me ferrei de novo Porque eu também já fiz swing Mas ele E foi descoberto Agora a Cláudia vai falar de mim de novo, gente Preciso comprar um suporte urgente Meu pai do céu, meu braço está doendo Já me deram dicas aí Preciso de um suporte, gente Urgente mesmo Bom, vamos lá, né? Luan Santana Que está aí no G1 e também em vários sites, né? Que ele já fez sexo a três Que ele muitas vezes já foi em cabaré E vai E muitas vezes Alguns homens e mulheres Para ter relações sexuais com ele Sequer cobram por ele ser famoso Ele diz que frequenta Tanto cabarés ruins Como bons E nunca ficou assim Envergonhado Porque as pessoas sempre acharam Que ele era um santim Quando na verdade Ele nunca quis se... E ele ainda diz mais O An Santana O cara do surubão Olha só Já fiz alguns... Eu nem vou falar aqui Porque é muito forte, já Ele já foi em vários cabarés Maneiros E outros muito ruim Meu sonho é ir no muito ruim Não sei o que o sonho dele É ir no cabaré muito ruim Só para ficar olhando Ah! Só para ficar olhando As meninas ali se pegando Os meninos, entendeu? Esse povo tem cada fantasia sexual, né, gente? Que é para acabar os piquis do erro Você já teve alguma fantasia assim? Pois é Pode deixar aí Que a gente não tem problema nenhum Mas a maioria das vezes Acontece que não querem mim... 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 O que você sabe o quê? Não querem que ele pague É! Querem que ele fique lá com a mulherada Beba, entendeu? De graça Tudo de graça para os famosos Enquanto os pobres chegam no cabarezinho Se não tiver dinheiro para beber É jogada para fora pelas meninas As primas dizem Aqui tu não fica não Tu não tem dinheiro, meu filho Vai direto para lá Vai direto, satanás Porque o cara é pobre, entendeu? Agora o Luan Santana Como ele é rico É formoso É bonito E galã O que que acontece? Nos lugares que ele chega Ele nem paga, meu filho Para ficar com as minas e com os minas Por ser famoso, né? Ele deu essa entrevista aí Depois vocês podem ver No Pod Clash Flow Que ali todo mundo ficou animado, né? Pelas curiosidades que o povo tinha Em relação à sexualidade De Luan Santana Que contou aí da sua surubada Várias vezes Com muitas mulheres Homem também Que ele não tem preconceito com nada Como o mundo está mudando, né? Na minha época Misericórdia Se a gente vesse uma coisa dessa daqui A gente ficava aterrorizada Mas tudo tem se tornado normal O importante é que ele E outros E mais outros Sejam felizes Surubando ou não, né? Porque a vida é tão curta E a gente não pode perder Com certas coisas Bom Eu já não teria essa coragem toda Será? Não sei De repente se o Oniclei topar Vai É dizer que eu não vou, né? Sei lá É O Oniclei está dizendo Para sair desse corpo É só o que ele sabe O Oniclei na realidade Ele é um macumbeiro E também ele vai muito Na Igreja Universal, entendeu? Ele ama o Edmaceiro E ama As obreiras da Universal Tem uma igreja aqui bem perto Em quem sempre vai lá Gente, deixa o like Deixa o drive Deixa o like Se inscreva e me siga Olha lá no meu Instagram Não me persigam Eu não fiquei Assim, chocada Com essas informações De Lúcio O Luan Santana Você ficou? Porque ele disse Que muita gente acha Que ele tem carinha de santo A Juliette ficou ali Meia caída por ele Ele meio caída pela Juliette Será que ele também é bissexual? Eu acho que sim A maioria dos homens Hoje em dia são, né? O Oniclei também está doido Para soltar a rosca É, agora é moda Falou que soltar a rosca Fica famoso Eu só sei de uma coisa Eu brinco e tudo mais Cada um tem que viver Do jeito que quer Não é verdade? Viva a vida Do jeito que você quiser Do jeito que você estiver feliz Porque a vida É um sopro E tudo se passa muito rápido Beijo Olha pra você Lua Santana Do Surubal Que gosta de fazer Com três, quatro, cinco e seis Vai que ele encontra a Anitta, né? Vão ser o pá perfeito Porque essa Anitta Tá pronta Mas eu se mesmo Ainda gosto daquela Donadinha, sabia? Eu ainda gosto da Anitta Eu ainda acho ela Fortex Beijo, galera! Tchau, tchau!